Sei que você não se importa Ou me ver de volta Bater na mesma porta Onde te dei as costas Um dia e sair Sei que fui tão imaturo Menino inseguro Com medo do futuro Mas agora eu juro Vim me redimir Todo esse tempo ausente Eu pensei na gente Pra seguir em frente Eu tenho que mudar Na nossa separação Cheguei à conclusão Que o seu coração É o melhor lugar Te perdi Me perdi Mas dá pra voltar Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta Adentro Pega e arrebento Essa solidão Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta Adentro Pega e arrebento Essa solidão E juro Meu futuro Tá nas suas mãos Faça o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa solidão Que me jogo nessa porta Dentro Pega e arrebento Pega e arrebento Essa solidão E juro Meu futuro Tá nas suas mãos Eu falo tudo errado Mas o povo entende Contra a maldade do mundo Jesus Cristo defende Já sofri muito na vida Mas apanhando se aprende Doirinha dos olhos verdes É a paixão que me prende Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantar amor e alegria São as coisas que eu prego Não tenho medo Não tenho medo Não tenho medo da luta Não tenho medo da luta Encaro e não arrego Pra salvar a humanidade É com Deus que eu me apego Loirinha dos olhos verdes Loirinha dos olhos verdes Você preenche o meu ego Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantoria é o remédio em defesa da nação Eu vejo a humanidade Eu vejo a humanidade Caída na depressão Também fui contaminado Mas Deus já pôs sua mão Coerinha dos olhos verdes Coerinha dos olhos verdes Soube aguentar pressão Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o ouro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Seja como for Eu te devo agradecer Quem me apresentou O amor foi você Pra mim é e sempre será Um presente ao seu lado está E se o destino nos separar Em outra vida eu vou te esperar Amor, se eu for Sei metade vai ficar O amor não morre E Deus vai preparar Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Pra mim é e sempre será Um presente ao seu lado está E se o destino nos separar E se o destino nos separar Em outra vida eu vou te esperar E se o destino nos separar 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 Um cantinho pra nós dois no céu Um cantinho pra nós dois no céu Onde o tempo não vai passar Um cantinho pra nós dois no céu Uma jornada começa num passo Um grande amor num abraço Depois da noite e o dia Passa a tristeza e vem alegria Passa a tristeza e vem alegria Uma jornada começa num passo Um grande amor num abraço Depois da noite e o dia Passa a tristeza e vem alegria É que a minha estrada Segue na direção dela Passo a noite escura Abre a minha janela Novo dia raiou O brilho do sol que chegou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor A vida mais bela ficou A vida mais bela ficou Juntinho do amor eu e ela Oi, novo dia raiou O brilho do sol que chegou Na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor A vida mais bela ficou, juntinhos o amor eu e ela Uma jornada começa num passo, um grande amor num abraço Depois da noite e o dia, passa a tristeza e vem alegria É que a minha estrada, segue na direção dela, passo a noite escura, abre a minha janela Oi, novo dia raiou, o brilho do sol que chegou, na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor, a vida mais bela ficou Juntinhos o amor eu e ela Oi, novo dia raiou, o brilho do sol que chegou, na luz do sorriso dela Oi, foi embora a dor, a vida mais bela ficou, juntinhos o amor eu e ela Uma jornada começa num passo Um dia um garotinho me perguntou Tio, o que é o amor? Então eu respondi O amor faz a gente sentir Vontade de voar sem asas Vontade de voltar pra casa Vontade de escrever ou compor Dá vontade de comprar flor Amar é se doar De alma e coração Amar é não ter defeitos É ter sempre no peito Carinho e perdão O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e seguir O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e sorrir Vontade de voar sem asas Vontade de voar sem asas Vontade de voltar pra casa Vontade de escrever ou compor Dá vontade de comprar flor Amar é se doar De alma e coração Amar é não ter defeitos É ter sempre no peito Carinho e perdão O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e seguir O amor é a coisa mais linda Meu filho e gostosa de sentir Amar é um privilégio Que nos faz sonhar e sorrir Amar é um privilégio Amar é um privilégio Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Tem gente procurando a mulher mais bela e vive sonhando com atriz de novela As mulher grampina gasta um horror, acabou o dinheiro, acaba o amor Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Enquanto as mulher quer ver o que não viu, inventa a viagem fora do Brasil Nova York, Miami, Milão e Paris, Maria na roça tá muito feliz Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria O toque, treinagem, salão, roupa cara, sai tão enfeitada, parece uma arara Maria Simprinha só cuida da horta, trata das galinhas, dos porcos e das porcas Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Quem vive de sonho é padaria, pra mim já tá bom os carim da Maria Quem vive de sonho é padaria, eu vivo forgado com a minha Maria Lá se vão dez anos de entrega, de ambas partes de coração Pra se amar exige paciência, se é amado tem gratidão Como se fosse um sonho encantado, onde a história não tem um fim Uma distância considerável, afastava você de mim Flutua a nuvem branca, flutua, que eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada, minha flor de maracajú Flutua a nuvem branca, flutua, que eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada, minha flor de maracajú Amor a você me entrego Me alegro sendo o seu céu azul Me alegro sendo o que sou Não me desdobre, não me disfarço Pra ter o seu abraço, o seu calor Amar amor, amando e querendo Me surpreendo a cada gesto seu Me fascina as suas qualidades E na verdade você me prendeu Flutua a nuvem branca, flutua, que eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada, minha flor de maracajú Flutua a nuvem branca, flutua, que eu sou o seu céu azul Te amo e não te troco por nada, minha flor de maracajú 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 Já nasci assim, sertanejo de verdade, e trago dentro de mim, raiz e simplicidade. Amigo da natureza, apaixonado no sertão, que toca sua viola, E defende a tradição, levanto cedo e saio pra lida, é hora de trabalhar, Estico o laço e faço a armada, não deixo o boi escapar, é assim que eu sou, é assim que eu sou. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá, Jogo o chapéu e piso firme lá no chão, nasci pra ser fião. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá, Jogo o chapéu e piso firme lá no chão, nasci pra ser fião. Levanto cedo e saio pra lida, é hora de trabalhar, Estico o laço e faço a armada, não deixo o boi escapar, é assim que eu sou, é assim que eu sou. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá, Jogo o chapéu e piso firme lá no chão, nasci pra ser fião. Junto em touro só pra ver o mundo girar, quem tem paixão não sente o medo que dá, Jogo o chapéu e piso firme lá no chão. Nasci pra ser fião, nasci pra ser fião, nasci pra ser fião. Apartei o melhor animal que eu tenho de passeio, Peguei as traia de argola e o meu melhor arreio, Pra dar a volta na vila e fazer um galanteio. Eu quero chegar bonito e não posso fazer feio, Pra que a Maria saiba que o seu João já veio. Sai na janela Maria que eu estou me declarando, Trouxe um buquê de rosas e um coração te amando. Sai na janela Maria e escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você. Parece que estou vendo um viver abençoado, Você chamando as crianças que brincam lá no roçado. Depois de um dia inteiro, volto e te faço um agrado, Nós dois na porta do rancho, sentadinhos abraçados, De cabelos já branquinhos, mas ainda apaixonados. Sai na janela Maria que eu estou me declarando, Trouxe um buquê de rosas e um coração te amando. Sai na janela Maria e escuta eu te dizer Que eu tenho tudo no mundo, mas ainda falta você. Dobra o rodo e passa a régua em quem tentar me derrubar, Homem que quer ver meu fim tá caçando sarna pra se coçar, Pra nascer outro igual eu, vai tempo sei que demora, Porque quando Deus me fez ele jogou a receita fora. Sou um caboclinho esperto e não tem nada que me dobra, Já passei desodorante até no subaco de cobra, Cortei orelha de um sapo no fio do meu canivete, Derrubei um avião com estilingue e um chiclete, Eu enfrento onça no tapa e mato boi no pescoçã, Tô rasteira em serpente e faço barba de leão, Travesso o mar no nado, seguro o raio na mão, Eu já desmatei cerrado com faca de cortapão, Joguei lagarta pra cima no ar, virou borboleta, Os versos desse pagode só sai da minha caneta, Eu vou falar a verdade, pois mentira não adianta, Pra poder cantar pagode tem que ter peito e muita garganta, Pra fazer o que eu faço só Deus que tá lá no céu, Quem provar que eu tô mentindo pra ele eu tiro o chapéu, Ficou só o caminho sem os passos, Quis o destino foi sem beijo e sem abraço, Ninguém entende o que ia acontecer, Na margem de um rio era você, Na outra fiquei eu, Ficou só a ferrugem sem o aço, Dessa viagem só restou cansaço, Sempre me fez bem ouvir sua voz, Hoje não sei mais como dizer o que sobrou de nós, O que sobrou de nós, Sobrou o beijo que eu não te dei, E aquele abraço que você guardou, Sobrou a falta de compreensão, Faltou dizer pro nosso coração, Que era amor... Ficou só a ferrugem sem o aço, Ficou só a ferrugem sem o aço, Dessa viagem só restou cansaço, Sempre me fez bem ouvir sua voz, Hoje não sei mais como dizer o que sobrou de nós, O que sobrou de nós... Sobrou o beijo que eu não te dei, Sobrou o beijo que eu não te dei, Sobrou o beijo que eu não te dei, E aquele abraço que você guardou, Sobrou a falta de compreensão, Faltou dizer pro nosso coração, Sobrou o beijo que eu não te dei, E aquele abraço que você guardou, Sobrou a falta de compreensão, Faltou dizer pro nosso coração, Que era amor... Que era amor... Que era amor... Seu sorriso mata meu juízo, Balança seu guiso quando quer picar, Você entrou no meu mundo, Num sono profundo, Falta alguns segundos, Pra bomba estourar... Agora estou no impasse, Vejo face a face, Não tenho disfarce, Quero te dizer... Eu era a janela fechada, O final da estrada, Uma longa jornada, Sem saber porquê... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que aceitei... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que eu gostei... Seu sorriso mata meu juízo, Balança seu guiso quando quer picar, Você entrou no meu mundo, Num sono profundo, Falta alguns segundos, Pra bomba estourar... Agora estou no impasse, Vejo face a face, Não tenho disfarce, Quero te dizer... Eu era a janela fechada, O final da estrada, Uma longa jornada, Uma longa jornada, Sem saber porquê... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que aceitei... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que eu gostei... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que aceitei... Mas seu amor me pegou, E eu já sei... Que sou seu refém, O pior que eu gostei... Do jeito que você tá fazendo, Eu vou acabar morrendo... Caboclo velho está... Sofrendo... Perdi o fio da meada... Essa lenha não dá brasa... Essa dor é tão malvada... Sinto que estou te perdendo... Mas só para descontar... Essa dor que me castiga... Eu vou descrever o tédio... Em uma simples cantiga... E quando a canção tocar... Todo mundo vai saber... Que quem matou este homem de paixão... Foi você... E toda sua maldade... Vai se tornar um castigo... Quando a canção tocar... Castigando o seu ouvido... Você vai ficar lembrando... Tudo que a gente viveu... E vai entender... Que nesta vida... Quem te amou... Fui eu... E quando a canção tocar... Todo mundo vai saber... Que quem matou este homem de paixão... Foi você... E toda sua maldade... Vai se tornar um castigo... Vai se tornar um castigo... Quando a canção tocar... Castigando o seu ouvido... Você vai ficar lembrando... Tudo que a gente viveu... E vai entender... Que nesta vida... Quem te amou... Fui eu... Fui eu... Fui eu... Juntei minha voz com dez cordas... Mais um tanto de emoção... Fui buscar lá na memória... A causa da inspiração... Estrela que raio no céu... Vento que arranca chapéu... É amor que laça a piã... Ei, viola... Você é trilha sonora... A canção do nosso amor... Ei, viola... Que alegra e consola... Traz paz pra esse cantador... Obra de um grande autor... Ei, viola... Ei, viola... Que alegra e consola... Traz paz pra esse cantador... Obra de um grande autor... E bom sonhador que eu sou, dei asas à imaginação Quando seu olhar brilhou, chegou pronto essa canção História de amor que deu certo, oásis em pleno deserto Assim quando Deus põe a mão Ei, viola, você é trilha sonora da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola, traz paz pra esse cantador Ei, viola, você é trilha sonora da canção do nosso amor Ei, viola, que alegra e consola, traz paz pra esse cantador Obra de um grande autor O que é que eu faço? O que é que eu fiz? Eu não me sinto e não te vejo mais feliz Onde erramos? Onde eu errei? E fala logo de uma vez Porque o que foi não sei Não deixe o nosso amor acabar Não deixe o nosso amor morrer Onde será que nós estamos errando? Me ajude a resolver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Não deixe o nosso amor acabar Não deixe o nosso amor morrer Não deixe o nosso amor morrer Onde será que nós estamos errando? Me ajude a resolver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Preciso do seu amor pra sobreviver Sei que eu te amo e tu me amas Sei que os nossos corações ainda ardem em chamas A nossa história é tão linda e não pode morrer Preciso do seu amor pra sobreviver Preciso do seu amor pra sobreviver A solidão está estará Rondando a nossa casa Queime igual brasa Dois pobres corações Sonhos e planos De amor desfeito E dentro do peito Mágoas e desilusões Nós dois juramos Que seria pra sempre Mas entre a gente Algo aconteceu Nos perdemos No meio do caminho Será que tem um restinho Esse amor morrer Ai, que destino Ai, foi nos traindo No amor Tem que ter medo De perder Senão o amor Acomoda e deixa de ser Ai, que destino Ai, foi nos traindo Amor Tem que ter medo De perder Senão o amor Acomoda e deixa de ser Amor Nós dois juramos Que seria pra sempre Amor Mas entre a gente Algo aconteceu Nos perdemos Nos perdemos Nos perdemos No meio Do caminho Será que tem um restinho Esse amor morrer Ai, que destino Ai, que destino Ai, foi nos traindo Amor No amor 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 Tem que ter medo De perder Se não o amor Acomoda e deixa de ser Amor 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 Ela me disse adeus Vou embora sem piedade Tô sofrendo Tô sofrendo na amargura Tô vivendo só de saudade É grande a decepção De um coração abandonado Desde que ela foi embora Se não fosse essa viola Eu morri apaixonado A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa Na tristeza Foi mais um golpe doído Que eu tive nesta vida Dei todo o amor Dei todo o amor Pra essa mulher bandida No braço dessa viola Hoje declaro cantando É grande a minha dor Só que pelo seu amor Só que pelo seu amor Nunca mais me vê chorando A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa na tristeza A viola é o remédio A viola é a defesa Ela espanta a saudade Me traz felicidade Dando um tapa na tristeza Tá difícil de entender Tá ruim pra suportar Essa sua decisão Fez o meu mundo parar Você tirou o meu chão E não sei pra onde ir Tudo é solidão Sem você aqui Nada faz sentido E o meu sorriso Já foi embora O meu peito é só dor E a falta desse amor Me apavora Cadê o meu sol Cadê o meu dia Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu mundo Desapareceu Desapareceu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Nada faz sentido E o meu sorriso Já foi embora No meu peito No meu peito é só dor E a falta desse amor Me apavora Cadê o meu sol Cadê o meu dia Tudo é escuridão Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu mundo Desapareceu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Cadê o meu sol Cadê o meu dia Cadê o meu dia Tudo é escuridão E no meu coração É só agonia Cadê o meu mundo Desapareceu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu O meu peito chora Você foi embora Mas o amor não morreu Eu achei a pessoa certa Ela que me completa A paz do meu motim Foi tudo tão de repente Aconteceu com a gente Um final feliz Parecia ocasional Nada proposital As coisas são assim Quando a gente se deu conta Ela já tava tonta Saiu pra lá de mim Eu vou ser simples assim Nenhum de nós percebeu Que o sol do amor nasceu Brilhando num jardim Foi Deus Foi Deus quem fez Você pra mim A história vai contar Que é possível Amar sem se pensar no fim Eu achei a pessoa certa Ela que me completa A paz do meu motim Foi tudo tão de repente Aconteceu com a gente Aconteceu com a gente Um final feliz Parecia ocasional Nada proposital As coisas são assim Quando a gente se deu conta Ela já tava tonta Saiu pra lá de mim E eu vou ser simples assim Nenhum de nós percebeu Que o sol do amor nasceu Brilhando num jardim Foi Deus quem fez Você pra mim A história vai contar Que é possível Que é possível Amar sem se pensar no fim Errei Eu vou ser Simples assim Simples assim Nenhum de nós percebeu Que o sol do amor nasceu Brilhando num jardim Foi Deus quem fez Você pra mim A história vai contar Que é possível Amar sem se pensar no fim Amar sem se pensar no fim Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Meu povo, não te esqueci, esta é a verdade pura Eu tenho sofrido muito, a saudade é muito dura Mas tenho um dom divino que não posso abandonar Escolhido do destino, meu povo, eu nasci e fui pra cantar Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Meu povo, não te esqueci, esta é a verdade pura Eu tenho sofrido muito, a saudade é muito dura Mas tenho um dom divino que não posso abandonar Escolhido do destino, meu povo, eu nasci e fui pra cantar Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá Oi, canção, toca pros lados de lá Vai dizer pra parentaia que eu tô com saudade do Cuiabá A perdi-se cantando Eu tô no campo, derramou do zóio o pranto Uma lágrima insistente Tudo faz lembrar da gente A minha tristeza foi tanta A lua sozinha que deu um nó na garganta A lua sozinha lembra eu Pra onde foi o amor meu Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio Que a saudade rasga o peito O que será que é que eu fiz? Tô labutando em ser feliz Tudo aqui lembra ela Fico olhando da janela Meu ranchinho tá sem paz Nem o coitelo Nem o coitelo veio mais Pra poder beijar a flor Das plantas que ela plantou Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Já fiz de tudo Não tenho que dar jeito Não tenho que dar jeito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Água corre do zóio E a saudade rasga o peito Namoro novo é pra você É bom namoro O véio acomoda Sapato véio é bom Sapato novo incomoda Comida gorda é bom Mas se comer demais engorda É bom pensar na vida E se pensar demais em doida Ei, que vida boa Levo na flauta Só pra não me incomodar Ei, se tem garoa Deixa cair Pois não tem como segurar Viola pra ser boa Tem que ser a de dez corda Eu sou bem humorado E mal humorado Se me acorda Bonito quem aceita Mas gosto de quem discorda Papairo pra ser bom Papairo pra ser bão Tem que ser fumo de corda Ei, que vida boa Ei, que vida boa Levo na flauta Só pra não me incomodar Ei, se tem garoa Deixa cair Pois não tem como segurar A casa nova cai Se não tiver boa estrutura Boiada Quando estoura Não tem nada que segura Gosto de gente séria E de gente bem humorada Gosto de gente certa E de gente meio pancada Ei, que vida boa Levo na flauta Levo na flauta Só pra não me incomodar Ei, se tem garoa Deixa cair Pois não tem como segurar A casa nova cai Se não tiver boa estrutura Boiada Quando estoura Não tem nada que segura Gosto de gente séria E de gente bem humorada Gosto de gente certa E de gente meio pancada Ei, que vida boa Levo na flauta Só pra não me incomodar Ei, se tem garoa Deixa cair Pois não tem como segurar Ei, que vida boa Levo na flauta Só pra não me incomodar Ei, se tem garoa Deixa cair Pois não tem como segurar Deixa cair Pois não tem como segurar Deixa cair Pois não tem como segurar Deixa cair 해주 Pois não tem como segurar Não tem como segurar